E fala galera, tudo bem com vocês? No minuto do conhecimento de hoje, vamos conversar sobre quanto tempo permanecerão as pegadas do homem na lua. Primeiro, eu quero começar falando que sim, o homem foi para a lua. E a assinatura dessa visita permanecerá gravada no solo do astro por aproximadamente 100 milhões de anos. Como a lua não tem atmosfera, não há vento ou água para apagar as marcas deixadas pelos pés dos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, em 1969. Contudo, micrometeoritos e a erosão natural da lua ajudarão no apagamento das marcas humanas ao longo dos vários próximos milênios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade do minuto do conhecimento. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri